MÚSICA 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 Siga Jesus, neste caminho todos devem entrar Amor é a frente, só vem sério, sem criança Pois só tem encontrado que vem luz Este caminho se chama Jesus Pai, 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 Pai Siga Jesus Pai, 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 Pai Siga Jesus Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Siga Jesus Pai, 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 Pai Siga Jesus 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 é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Pai, Pai, Pai Pai, 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 Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Siga Jesus Pai, Pai, Pai Pai, Pai 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 Pai, Pai, Pai Pai, Pai